Eu amo, amo perdidamente. Passei muitos anos lutando contra esse sentimento. Querendo esquecer, querendo apagar. Não consigo. É ela que eu amo. E toda vez que a gente se encontrar, eu tenho certeza, eu vou ser capaz de largar tudo, abandonar tudo, prejudicar a mim mesmo, pra ficar com ela. Que pena pra mim. Não é, Antônio Carlos? Raíssa, o que eu posso dizer? Que vocês sejam felizes. Eu desisto. É isso. Eu quero que você saiba que você tenha certeza que tudo que eu disse a você, desde quando nos conhecemos, quando eu falei de sentimentos, tudo era verdade. Não tinha nenhum engano, nenhuma mentira. Por favor. É isso, eu preciso que você saiba disso. A pior coisa nesses momentos é ter que escutar palavras de consolo. Não são palavras de consolo. Eu estou te falando do fundo do meu coração. Antônio Carlos. Eu me sinto culpado diante de você, Raíssa. Culpado por esse seu sentimento que... Talvez eu tenha alimentado. Talvez não, eu alimentei. Eu tenho consciência de que alimentei. Quando não escondi meu encantamento por você. Quando procurei você nos momentos em que ela... Enfim, que eu me sentia rejeitado por ela. Fiz sem me dar conta. Mas fiz. Você não precisa se sentir culpado. Eu sabia muito bem que eu estava arriscando. Eu investi em você porque eu quis. E você deixou tudo muito claro. Não. Desde o começo. Não, não. Deixou. Não, não. Eu não sinto que eu tenha sido claro. Eu passei mensagens dúvidas. Não. Passei. Não. Eu sei que passei. Não, eu sabia que eram dúbias. Eu não estava enganada. Eu fui infantil demais. Você tem todo o direito de ser infantil ainda. Eu é que não tenho mais, né? O que eu quero te dizer... É que por mais que eu tenha sido infantil... É insuportável que você me veja assim. Como uma criança. Mas você é uma criança. Pelo menos pra mim. Como jovem senhor, como eu. Aissa. Você podia ser minha filha. Eu podia, mas eu não sou. Então eu quero que você me veja como uma mulher. Que foi tonta. Que foi ousada. Que jogou, mas está sabendo perder. E está sabendo sair da sua vida na hora certa. Do jeito certo. É isso. Você... Você vai conseguir me desculpar algum dia? Eu não quero ficar nessa posição de ter que desculpar. Está certo. Está certo. Você só pensou em você. Só pensou nos seus sentimentos. Não pensou nos meus. Mas eu também. Eu também só pensei em mim. Só pensei nos meus sentimentos. E não nos seus. É isso. Eu atropelei você uma porção de vezes. O fato de eu... Eu estar hospedado aqui nesse hotel. Você não achou que foi por acaso, não é? Não. Com milhares de hotéis nessa cidade? Não. Claro que não. Então. Então estamos quites, não é? Eu me sinto melhor assim. De igual para... Para igual. Gosto muito de você, Raíssa. Eu prefiro não acreditar nisso. Acredite. Por favor. É melhor para mim. É melhor para nós dois. Eu não vou acreditar, mas... Mas eu vou lembrar disso. Você vai ficar aqui no hotel? Até amanhã cedo. Tudo que eu não preciso nesse momento é chegar em casa e encontrar minha mãe em crise. E eu sei que ela está em crise. Tchau. Desculpa. Por favor. Não precisa. Eu sei que eu não vou voltar mesmo. Eu posso abrir a porta. Fica tranquilo. Eu estou... Completamente atordoado com tudo que me aconteceu essa noite. É. Boa sorte. Antônio Carlos. Se algum dia você precisar de mim... Pode ter certeza que você tem um amigo que lhe quer muito bem. Ok. No dia que eu puder ligar para você e dizer a mesma coisa de verdade... Eu digo. Eu prometo. Eu prometo. Ah...